Será que estamos ao vivo? Será que estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo. Fala, galerinha do canal da Cigar019. Sejam bem-vindos a mais uma live. Live hoje bem especial. Vamos falar sobre este carinha aqui, ó. Fratelo. Vai ser bem legal, então fiquem ligados aí que vai ser uma live super legal, super interessante. Mas antes de continuarmos, é claro, sabe aquela vinhetinha? Diretor, roda a vinheta pra nós. Vinheta rolada. Vamos aqui continuar os trabalhos. Mas antes, é claro, aqui, ó. Se inscreve em nosso canal. Clica aí no curtir, no gostei. Compartilha com os amigos. Vamos divulgar e fortalecer cada vez mais nossas lives, nossos vídeos. Todos vocês são sempre bem-vindos aqui. Então vamos ajudar a esta bagaceira de canal crescer cada vez mais. Certo? Antes de continuarmos também, tem um recadinho bem bacana que eu preciso passar pra vocês aqui, ó. Olha só. Você está tentando acender o seu charuto com o maçarico e esse gás duvidoso? Mesmo esvaziando e recarregando novamente, ele não funciona? Calma, jovem. Newport, esse gás aqui, ó, vale a pena você experimentar e colocar no seu maçarico. Certo? Até mais. Agora sim, recado passado, pedi pra que vocês se inscrevam no canal também. Passado, vamos continuar aqui com a nossa live. E hoje vai ser super bacana. Um charuto que vem das estrelas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. E pra você que está chegando agora, o pessoal está chegando, bastante comentários aqui já também. Fiquem ligados que no final da live terá uma promoção bem legal. Exatamente com esse carinha aqui, ó. Então, fiquem ligados aí que até o final da live nós vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos aqui chamar o nosso primeiro convidado. Ele que está todo ali de NBA com sua jaqueta estilosa. Olha ele aí. Fala, meu querido Duemano. Eu estou me vendo na televisão ali atrás? É isso mesmo, rapaz? Sim. Aqui o negócio fica a cada dia mais moderno. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Obrigado por aceitar o convite. Vamos bater papo sobre essa marca, que é uma marca que está chegando agora no mercado e tem uma história maravilhosa. Curiosíssima, no mínimo, não é não? Muito curiosa. Obrigado, Thiago, mais uma vez por ter me convidado para uma live dessa aí, que é sempre histórica. Vamos conversar sobre essa marca de charutos que não é ainda muito difundida aqui no Brasil, mas que tem uma história extremamente curiosa aí por trás com o Omar. Exatamente. Pau no gato. Exatamente. Vou chamar aqui agora ele que está ali. Você está fumando o quê antes de continuar aqui? O que você está fumando aí de bão? Olha aí, ó. Ó! Fratelinho. É o clássico esse, né? Esse é o clássico. Fratelo Corona. Eu estou fumando o Boxer. The Boxers. Boa. Boxer. É, Boxer. Ele é um box press, de torpedo box press, de é bem interessante, que quase a gente não vê tanto no mercado, é um box press figurado, né? Verdade. Que interessante esse charuto aqui. Vamos chamar agora aqui nosso terceiro elemento. Ele que está ali, ó, penteou o cabelo hoje, está cabelo molhado, solto usar o vento. Daniel, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco na 019. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dom. É um prazer aí estar de novo com vocês. Vamos falar um pouquinho desse charuto aí, que acho que a grande maioria aí não conhece, mas é um belíssimo tabaco. Você está no Boxer, eu também estou no Boxer aqui, o Fratelo Bianco, né? É maravilhoso. Logo, logo, a gente vai falar mais sobre eles. Sensacional. Vamos chamar, vamos não, quem vai chamar o convidado especial? Antes até de chamar, Daniel, deixa eu só agradecer o pessoal que está chegando aqui com a gente. O Bruno Bonassi, Dona Charuteira está aqui com a gente. Quem mais? Letícia Magalhães. Vamos ver aqui. O povo está num bate-papo paralelo aqui que está super bacana, cara. Bem legal. Fábio Pó, Giacomo Davanzo. Acho que é assim, me desculpe se não for esse. Bruno Seixas, José Brasiliano. Então, o pessoal está chegando, bacana. Depois, mais para frente, vocês vão mandando as perguntas relacionadas aos temas que nós formos falando. E nós vamos encaixando aqui e perguntando para essa figura maravilhosa que o Daniel vai chamar neste momento. Ele do alto dos seus 2 metros e 45 centímetros. Abandonou a NASA para fazer charutos, mas ele vai falar um pouco sobre isso. Daniel, contigo a bola, meu querido. Vamos, então, chamar o nosso amigo Omar, Omar de Frias, responsável e criador da marca Fratello. Muito bem-vindo, Omar. Graças, obrigado. Não, não vem com espanhol, não, que hoje vai ser só em português. Eu vou falar português. Você vai falar um pouquinho. Omar, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar esse convite. É muito legal ter você aqui com a gente. É um charuto que está chegando agora no mercado. E se você não estiver entendendo o que eu estou falando, você vai falando aí. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Não, não falo muito bem, mas um pouquinho, entendo. Perfeito. Daniel, vai. Faça as ondas. É, então, as ondas, desculpa, Thiago. Assume aí. Mais uma vez, obrigado para o Omar. Omar, aproveitando, já que você entende o português, você já esteve no Brasil? Eu estive, eu estive no Brasil. Quantas vezes? Em 2011 estive no Brasil e estive também no ano passado, em 2019. E aí estive em várias cidades. Eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito da comida do Brasil, da bebida do Brasil, das mulheres do Brasil. Eu gosto muito do todo do Brasil. Eu podia nascer em outro lugar que não seja a República Dominicana e nasce no Brasil. Nasce no Brasil. Eu gosto muito do futebol, quando vai na Mundial do futebol, sempre tenho minha camisa do Brasil. Perfeito. Perfeito. Ah, está vendo? Vamos ver se na próxima você vai ajudar o Brasil a ser campeão, então. Bueno, não pode ser milagros, tampouco. Não pode ser milagros. Muito bom. Então, vamos aqui, Daniel. Eu vou começar aqui já perguntando. Está tudo em um banho com as perguntas. E aí o pessoal que está assistindo, já peço desculpas pelo meu maravilhoso espanhol que é teu. Eu entendo mais de espaçonave da NASA do que de espanhol. Mas tranquilo, estou com uma colinha aqui. Vamos fazer aqui a primeira pergunta para o nosso querido Omar. E aí vocês que estão nos assistindo também, mandem suas perguntas que a gente vai intercalando aqui também. Então, Omar, fala um pouquinho para a gente da sua história antes de você entrar para esse mercado do tabaco. E claro também, nesse mesmo assunto, por que foi abandonar a NASA para fazer charuto? De onde vem essa ideia? Fala um pouquinho para ele. Eu sou muito louco, eu sou muito louco. Essa é a resposta dessa pergunta, muito louco. Eu estive em... Vou falar um portuñol. Nós nos dizemos portuñol a isso. Perfeito, perfeito. Eu comecei a vender meus charutos em 2013. E estive muito tempo dentro da... Dentro da... Involucrado fumando charutos. Estava fumando charutos desde os 18 anos. Me criou em República Dominicana, em Santo Domingo. E a forma em que me enamoré dos charutos foi... Eu mori em um lugar que está muito perto de um estabelecimento de venda de charutos. E cada vez que eu ia jogar baloncesto, que eu gosto muito de baloncesto, eu lhe conto isso em um momento. Sempre que eu ia, era buscando a forma de ver se podia entrar a fumar um charuto. Eu tinha 15 anos, e a pessoa conhecia a minha mãe e a minha mãe, e a minha mãe, Vete de aqui, está louco, mas tu papai me vai matar. E eu disse, não, tranquilo, tranquilo. Então, mais mais eu ia, mais eu buscava a forma de entender este mundo dos charutos. Uma vez me invitou a ver como se fazia a manufatura dos charutos. Ele me disse, vem a ver, muchachito, vem a ver. Você tem que sentar, ver como é que esta pessoa põe o tabaco em sua mão, siente a través de esse tabaco que tan lleno ou não é tão lleno está o puro, mientras busca a forma de poner a capa e o capote, buscando a forma que o charuto coja essa forma tan preciosa que nos gusta a nós. Então, o que me fascinou do charuto foi a forma que este senhor, em sua arte, buscava poner hojas de tabaco que são feíssimas e saca algo tan lindo como isso. Então, eu fiquei fascinado, por muitos anos eu fumei charutos, e em 2013 eu tive a oportunidade de começar a minha própria marca para arrancar e fazer o que tanto me gusta. Perfeito. Você já percebe, quem está assistindo já percebe que é por paixão mesmo, né, cara? Não tem outra definição, né? Mas aí você contou um pouquinho da sua história até chegar ao mundo dos charutos. Mas eu quero saber, antes de você entrar para esse mundo dos charutos, o que você fazia na NASA? Conta um pouquinho dessa história para a gente também. Sim. Por gentileza. Que é muito curioso, muito legal. Sim, sim, sim. Eu estive na... Eu estudei por muitos anos. Estudei até os 23, 24 anos, fazendo maestrías e outras coisas. E na NASA estava... Eu estava fazendo minha maestria, um MBA, um Master in Business na Universidade de Porto Rico. Na Universidade de Porto Rico é uma tremenda universidade para essas coisas, e a NASA tinha um campo de reclutamento muito grande em Porto Rico. Eu aplico a uma posição e outras 450 pessoas também aplicam a essa posição. Então, havia duas posições disponíveis dentro do governo federal, dentro da NASA, e tive a sorte de que eu fui uma das 400 pessoas que selecionaram para essa posição. Então, me vim para a NASA em 2004, e na NASA me encontrei em uma situação muito cómoda. Eu tenho uma tremenda forma de organização, tenho uma... Me comunico muito bem, tenho bons conhecimentos de administração de projetos, e essa combinação de coisas me ajudou a mim a ter a oportunidade de poder aplicar a várias posições. Então, eu sempre tenho a habilidade... Sempre me gostou como que crescer dentro dos lugares de estabelecimento de trabalho, ou qualquer outra coisa, ou em charuto. Sempre quero fazer as coisas melhor todo o tempo. Então, quando cheguei à agência, em menos de cinco anos, eu consegui chegar à posição mais alta dentro do governo federal, que é uma escala salarial e escala de trabalho, que vai de um GS1, GS1, a um GS15, sendo a posição mais alta do governo. Eu cheguei com 25 anos e aos 30 já tinha essa posição. E dentro dessa carreira, fui de apoiar ao transbordador espacial, o Space Shuttle, em mais de sete misiones. Tuve a oportunidade de trabalhar em programas que têm que ver com ciência da Terra, com ciência da heliofísica, que são coisas já mais a nível planetário também, e a nível astrológico. Então, fui, em minha última posição, a pessoa que estava manejando o presuposto de ciência da NASA, que são mais de 5 mil milhões de dólares, estava abaixo da minha direção e minha equipe de trabalho em todos os centros espaciales. Então, essa foi a última posição que estive na NASA, mas antes disso, manejava programas de informação tecnológica, apoio ao Space Shuttle, e algumas outras coisas que sempre se chegam na cabeça. Perfeito. Dom, eu sei que você quer até aproveitar. Muito largo, muito largo. Fantástico. É fantástico. Dom, antes de continuar com a nossa pauta, você tem uma pergunta justamente para fazer essa questão NASA para ele, né? Aproveita aí, meu querido. Até um dado interessante que o pessoal nem imagina que você é um cara que pesquisa esse tipo de coisa. Olá, Omar, como está? Ah, bem. Tremendo. Escúchame, escapando um pouco do tema do cigarro, eu também estudo a vida em outros planetas. Sim. Não só puros, mas também me gosto muito desse tema. Me gostaria de saber a tua opinião sobre esse tema. A vida em outros planetas, o alienígena, e... Claro, os óvnis... Top 7, sim. Não, 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 eu não trabalho aí já. Não estou falando. Eu tenho duas respostas para isso. Então, a primeira é... De acordo com o que se encontrou, a nível de evidência científica, a NASA não pode, de uma forma categórica, dizer, se, mira, existem pessoas em outros planetas. Isso não podemos dizer, porque não temos a data científica. Muita gente pensa que é simplesmente a forma do governo esconder algumas coisas. Em a NASA, isso não aplica. Mas eu vou dar um pouco mais de detalhe, um pouco de... De dois tipos de NASA. Mas eu te falo em um segundinho. Em a NASA que eu trabalhei, que é, obviamente, o National Space... National Astronautics and Space Administration, é uma organização... Dentro dessa organização, havia uma pessoa que era o líder máximo de nós, que era o administrador. Esse senhor é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Tinha mais de 7 PHDs, que são doutorados, e um Master in Business Administration. Esse tipo se passou todo o seu dia estudiando. E quando ele perguntavam a ele, Ei, senhor Griffin, você pensa que há ovnis ou pessoas que vivem em outros planetas? Ele dizia, eu não tenho a evidência para prová-lo, mas se você me pergunta, eu acho que sim. Então, se você perguntas, eu acho que sim. Sensacional, cara. Tom, a terceira, se tivermos alguma coisa, já manda bala, velho. Eu quero saber como a sua história com o tabaco, em business. Como você decidiu entrar nesse mercado, e quando você decidiu sair da NASA, e dedicá-te só ao mercado da Lulopur? Olha, eu, a mim me encantou o fato de que nesta industria se conduce tanto a amistade e as relações. não importa que tipo de marca, charuto, você tenha, se você não tem a habilidade de relacionar, você não tem a habilidade de relacionar em esta industria, não tem a habilidade de ser, não vai ser exitoso. É uma realidade. ou seja, se você não conseguiu conectar com a gente de uma maneira directa, eu acho que é muito difícil. Olha, eu tive uma situação aqui, em Washington, em um evento que estava fazendo, e no evento estava, dentro do mesmo lugar onde estava eu, o vice-presidente de operações de Verizon Wireless em Estados Unidos, no norte. Tipo que se ganha mais de 1 milhão, 1 milhão e 500 mil ao ano. ao mesmo lado de ele, ele estava formando um fratello Boxer, o outro estava formando um fratello Bianco. O outro senhor acabava de finalizar suas entregas de trabalho de Amazon. Um homem que se ganha 30 mil dólares ao ano. Esta é a única industria onde, em nenhum lugar, você vai encontrar essas duas pessoas juntas, disfrutando de um momento, e aproveitando de uma conversação. Porque são vidas muito distintas, mas o charuto permite isso. Então, por isso, me fascina, me fascina. Como me fui da NASA? Mira, tem que ter... A palavra que eu quero utilizar é forte, mas, mas, tem que ter bons coxões, você sabe? Sim, sim. E isso é assim, porque eu, eu não sabia o bem que eu tinha até que me fui. Eu tinha um salário de mais de 200 mil dólares ao ano com tudo, com muitos benefícios. Eu me retirava aos 55 anos, com um monte de dinheiro, e com uma boa vida, não é como você sabe, bem. Ou seja, que eu posso viajar e morar em Brasil se eu quero morar em Brasil. O que acontece? Eu tive a oportunidade de quando estava, como me gostava tanto a indústria do tabaco, eu disse a minha ex-esposa agora mesmo, que, de fato, morou em Minas Gerais por 5 anos, de aí é que eu reconoço algumas coxinhas. Boas ou malas? Boas ou malas? Boas ou malas? Então, quando vou a dizer a minha ex-esposa que eu quero ir, que eu vou ir da NASA para dedicar-me aos charutos, isso foi no 2016, eu estava temblando dos nervos, e ele me disse, mas, você está indo muito bem aos charutos, é excelente, isso quisiera ser eu e outras pessoas, mas o está fazendo você, e eu estou assim sudando, e eu digo, eu não sei se é um erro ou o que passa, ele me disse, tu tens um lugar aqui sempre, mas eu espero que tu não voltas e que te vai bem, então, aí me senti melhor, terminé saindo da NASA, o senhor é como assim de alto, ok? Eu tenho seis pies e nove pulgadas, quase dois metros dez, o senhor é bem pequeno, e eu saindo, ele tinha que agarrar-me assim, está bem, Omar, não passa nada, não passa nada, tudo bem, não lores, então, foi um momento muito difícil, foi difícil, porque eu tomo a decisão de irme, e quando em enero e fevereiro do ano 2017, eu não estou trabalhando para a agência, estou trabalhando só para Fratello, eu tenho dois meses onde eu vendi o mesmo que vendi em 2016, ganando-me o salário que me estava ganando, e quando eu vejo os números, eu digo, oh meu Deus, eu que louco estou, que me fui de ganhar-me esse salário para vender o mesmo, eu me fui de la NASA para subir minhas vendas, e se eu dizia, bueno, se minhas vendas eu estava vendendo meio bilhão de dólares ao ano, ou 700 mil dólares ao ano, então, isso me irá muito melhor, porque trabalho lunes, martes, miércoles e jueves na NASA, e só vendo charutos no viernes e no sábado, que são tercera feira, tenho que trabalhar nisso um pouquinho, mas você pode traduzir em um segundo, Daniel. Então, quando vejo essa situação, eu quase me quero tirar os pelos da cabeça, graças a Deus, não tenho pelos aqui, mas quase me volvo louco, porque tinha a possibilidade de quedarme, ganhar-me esse salário, e poder fazer outras coisas, mas às vezes debo saber como fazer as coisas, porque em julio de 2017, o Washington Post, que é um periódico muito importante aqui em Washington, D.C., nos Estados Unidos, faz um artigo onde fala de uma pessoa que trabalhava na NASA e que se foi ganar-se um salário de 200 mil dólares para vender o charuto. Então, se explotou por todo o mundo e o meu negócio subiu mais de um 80% esse ano, graças a, obviamente, muitas coisas que fizemos, mas também ao artigo do Washington Post. Que bom. Que bem. Bom. Até Daniel não sabia alguma dessas coisas. Ah! nem Daniel sabia alguma dessas coisas. Mas é uma história muito bonita. Tem que ter muito coragem para sair de um bom emprego para dedicar-se a o que você gosta. E a sua história é para inspirar muitas outras pessoas. É coragem a palavra, porque, olha, quando em março março de 2017 eu estava olhando a minha esposa e disse que eu eu foi forte isso, porque os gastos do empresariado, às vezes a gente pensa como que, bom, vai super bem, são empreendedores, são empresários, fazem dinheiro e coisa, mas os detalhes são os que às vezes não se contam. Acá em Estados Unidos os seguros de saúde são muito caros. E aqui eu pagava por um mês dois mil dólares, mas isso me pagava a NASA antes. Agora eu tenho que pagar eu. E assim, oh meu Deus, eu fui de dizer que me for também para isso, mas graças a Deus, Deus, às vezes se faz as coisas e terminamos crescendo muito paulatinamente e agora estamos em mais de 13 países, Brasil foi o último país que teve graças a vocês a possibilidade de importar nosso produto e a Daniel, mas já estamos em Suíça, estamos em Alemanha, estamos em Holanda, estamos em a República Checa, estamos em Slovakia, estamos em Australia, temos já República Dominicana, temos muitos países que, uma vez que você vai criando esse nome, essa marca, pois já tudo vai correndo de muita forma e ansioso e feliz de estar aqui em Brasil com vocês. E bueno. Que bom. E dando-me um traguito. E dando-me um traguito. Sim, sim. Salud. 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 Eu estou só no charuto. Saúde. Então, faça a vontade. Estou de piano. A ver tem verso. Esse aqui é o boxer, mas é o clássico. Esse aqui é isso, né? Esse é o clássico. Eu gostei com o clássico também. Sim, tremenda liga. Pusimos tabaco de Peru a esse charuto e é um charuto que eu não conhecia e nunca havia trabalhado com esse tabaco. E quando Mario, de Joya de Nicaragua, quando estávamos trabalhando em as ligas e em as mesclas, ele me disse, Omar, eu tenho um tabaco de Peru que é muito dulce. É um tabaco difícil de ser uma mezcla com tabaco nicaragüense que tem tanta pimienta, tanta fortaleza, mas se você gosta do charuto meio, não muito forte, vai ser perfecto. E, efetivamente, é um charuto que tem muito aroma, tem um dulce que quando você o fumas a puro grado que apenas o tabaco, o aroma que provee esse charuto é muito floral. Então, isso, quando a gente fala do fratello, a maioria de todos os charutos têm tabaco de Peru. Porque é como nossa firma, nossa forma de apresentação com as pessoas que fazem que sabem de nossa marca. Perfeito. Bom, Omar, então, já que estamos falando das linhas, vamos entrar um pouco agora mais nessa parte antes do mundo do tabaco e conhecer um pouco mais do fratello, se nos pudesse comentar de onde vem esse nome, quantas linhas de tabaco tem e se pudesse comentar um pouco sobre cada uma. Claro que sim. Olha, nós temos cinco linhas de tabaco agora mesmo formais que já estão no mercado e já foram lançadas. Estão fumando agora mesmo alguns de vocês que é o clásico. O clásico para mim é um tremendo puro. É uma liga que nós colocamos uma capa de Nicaragua, uma Habana Nicaragua rojiza. Tinha um color rojizo que eu vou mostrar agora mesmo para que vean um pouco o que estou dizendo. Este tabaco que é a primeira liga que lançamos nós nos 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 2013 tem esses três componentes. Eu me fascinou o tabaco peruano por a sutileza, mas também me fascina o tabaco deste liga por o tipo de terreno que tem. É um terreno volcânico. esse terreno te dá um tabaco com fortaleza e com muitíssimo sabor. Então, esses são os dois componentes da liga deste puro. Em 2015, nós lançamos o que eu chamo de um dos cigarros que mais se llevan entre dois países que não se llevan. Tinha tabaco de Estados Unidos, USA, Pennsylvania, Pennsylvania, Broadleaf, tem tabaco este, e tem uma capa de San Andrés mexicana. Esses países não se llevan absoluto, mas aqui sim se llevan. Muito bom. Não há um wall. Muito bom. Não tem paredes. Então, é um charuto com muito sabor, com muita ... Mas não é um charuto que quando você vê, vê uma capa muito negra, uma capa muito negra. A gente às vezes pensa, oh meu Deus, isso é um tabaco que me vai matar super forte, mas Daniel, você está fumando essa liga, e pode dizer agora mesmo a gente se quer algo de esse tabaco, mas é um tabaco que tem uma fortaleza, penso eu, media, mas com os cinco tabacos que le pusimos, dá muitas plataformas diferentes. vai de pimienta, vai de dulce, vai de amargo, vai de tem uns subes e baixas e depois se vai modificando através do puro. Eu sou fanático, fanático desse cigarro, Daniel, que te parece esse puro até agora? A mim é fantástico, é muito complexo, acho que exatamente por isso, por ter tabacos de muitas regiões distintas, então, te traz muitas notas disso, um pouco de dulce, um pouco de terra, um pouco de pimienta, e ao passo que se vai passando, fumando o tabaco, te sente um pouco mais de intensidade, para mim, como meio, mas depois do segundo terço, de meio mais, meio mais, que o veo assim, e para mim é fantástico, e muito aromático, é um tabaco muito aromático, e é o tabaco dominicano que dá esse aroma, tem um tabaco dominicano no capote, e tem um tabaco de Nicaragua, e também um tabaco peruano, como tem o original, eu sou fanático, fanático desse puro, mas em 2017, quando fui da NASA, produzi um puro, um charuto, vamos ver se tenho um aqui, se não, é o fratello Naveta, que é o Naveta original, que se minha filha se casou em algum momento, e não matou ainda a pessoa que se vai casar com ela, se sobrevive, quando se casar, eu vou levar esse charuto, eu gosto muito desse charuto, um charuto que tem três anos de enheamento, le pusimos tabaco de esse mesmo, obrigado, é um charuto que tem tabaco de 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 uma região sola, na tripa do tabaco, do tabaco, só tem de uma região que tem a compra toda desse terreno, e é de um origem único e separado, então, esse charuto o hice porque queria algo que tuviera muito sabor e que foi em uma apresentação que a gente conecte com a história de nós como companhia, que é de nossa experiência na NASA, e por isso fizemos alguns de os detalhes que tem o cigarro, se fijas bem os detalhes, tem algumas hojitas que parecen um transbordador espacial através de tabaco, então, dedicamos muito tempo para poder ter algo interessante, e depois, o último charuto que vou mostrar é o naveta inverso, que é o filho do Sparatello naveta, o filho, por que porque é uma capa, a capa que eu tenho no naveta, se la puse a este charuto no capote, Daniel, como se diz capote? Capote, capote, correto, muito bom, capote, está vendo? É fácil, e la tripa? Miolo. Miolo. La persona também entende como tripa. Tripa foi também, 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 também. Pois então, na capa da naveta que mostramos agora mesmo, nós colocamos no capote. O capote que tem lá, na naveta, nós colocamos na tripa, senão vidor, já, não lembro. Não lembro. Miolo, miolo, mas pode falar tripa, vamos na tripa, já. Nós colocamos na tripa, e a tripa que tem na naveta, colocamos na capa do charuto, é uma capa habano Nicaragua, de uma finca que está justo ao lado, que só cria capa. Então, dize, perfeito, tenho uma charuto que praticamente tem dois capas, que dá muito sabor à liga, mas tem tabaco de dominicana em nível mais alto, e quando estava falando com o presidente de Nicaragua, que faz meus charutos, estávamos dizendo que uma das ligas, a liga favorita de ele é o naveta inverso, e é uma das que mais vende a nível internacional. Não é um charuto muito forte, é que tem muita complexidade, mas para fazer essa capa e para fazer esse produto é cremoso, e a gente fascina a cremosidade que recebe com esse charuto, então quando o tenham, se fuman e me deixam saber. muito bem, muito maravilhoso, e ainda tem o oro, tenho o também, o frateiro oro, onde estão as coisas nesta casa, isso é um desastre que temos aqui, o frateiro oro é um processo que nós colocamos no mercado no 2016, o frateiro oro tem algo muito parecido ao frateiro bianco, que é que usam tabacos de cinco países para esse charuto. Me ha ido muito bem com esse cigarro, porque tem muita salida nas pessoas que logram ter esse puro. Então, colocamos tabaco de colombia, é as nacionas unidas de os charutos, tabaco colombiano, Nicaragua, dominicano, le colocamos tabaco de Ecuador, le colocamos tabaco africano, tem uma capa africana riquíssima, se chama Caberún, e se la pusimos no capote do tabaco. Então, eu sou um fanático de este puro. Essas são nossas cinco ligas primordiales agora mesmo. E o nome fratello, conta um pouco, como vindo essa ideia, de onde saiu isso? Um desastre. Todas as coisas que passam na minha vida são coisas que não posso explicar. Eu estou estudando na República Dominicana, e estou tomando umas classes de italiano. Eu aprendo, que dizem, fratello, quer dizer, irmão, ok, eu estou caminhando, meu amigo, tudo bem? Eu, meu fratello. E a gente diz, você é meu fratello? Eu, não, não sou meu fratello. Então, começou a desenvolver e todo o mundo começou a falar, meu fratello, fratello. Eu, anda, diabos. E como é a coisa? Dizem em Dominicana que você não escolhe nem a seus papás, nem a seus apodos. Então, eu me deixei com isso. Se eu voo à República Dominicana, você vai ver, meu fratello. Eu, anda, diabos. Então, eu não pude sair. Eu fui do país e estou em Estados Unidos com um amigo muito íntimo meu. Se chama Tony Dandradez. Ele trabalha para a televisão e fala muito na televisão aqui nos Estados Unidos. E nos tomamos uma foto, mas Tony é bem pequeno. Em comparação comigo, todo mundo é pequeno, mas é por aqui que me queda. E todo mundo dizem Tony, esse senhor é muito grande, você é muito pequeno, você não pode chegar nem a cintura de Omar. E disse uma senhora esse não é meu fratello. E eu ai Deus meu isso me seguiu Estados Unidos aqui já. Então eu disse bueno, vamos chamar o nome da companhia e vamos com isso. Muito bom. E você viu que ele falou de fratello, mas ele mandou um dia meu ali no final também. Também é italiano. dame uma hora mais, estamos todos falando português. E muito disso. Sim, eu acho que é um nome muito forte, muito bom. Sim, sim. É muito fácil dizer. Sim, é perfecto para um grande puro, entende? Sim. Eu acho que vamos ter uma marca que vai ter muita fortaleza e o nome é tremendo para isso. Sim, eu acho que foi um acerto grandíssimo a escolha do nome foi perfeita. Antes aqui de passar para a próxima pergunta, essa pergunta sempre aparece e eu preciso fazer aqui para o Omar, já está até espanhol, já que ele está aprendendo o português, vamos ver se ele vai entender. Fratello usa tabaco brasileiro? Não, todavia, todavia. eu gosto muito, eu gosto, sou um fanático do Arapiraca, sou um fanático desse tabaco. Hemos tido dois problemas, quando comecei a trabalhar com a Roja de Nicaragua, Roja de Nicaragua nesse momento não tinha acesso a essa capa, é uma capa que se você não tem as conexões bem ajustadas para conseguir essa capa, classear a boa capa de Arapiraca, é difícil, você tem que buscar a forma e seria não para ligas que tenham uma capacidade de produção muito alta, senão ligas que você pode ter 50, 100 mil charutos ao ano e coisas assim. Então, eu, meu próximo projeto, eu quero um tabaco com capa Arapiraca, mas eu tive oportunidades de comprar essa capa no ano passado e vou estar evaluando algo que estava evaluando algo para este ano, mas com isso de a porqueria da pandemia da covid e essa filha que la pariu, a Rui nos matou tudo. Não Arapiraca é o Domingo para o mar. É bem saber o que você pensa em usar um tabaco brasileiro para os produtos. É só Arapiraca sempre está muitos puros já llevan capa Arapiraca a mim me gosta do 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 tabaco é incrível. Eu quero trabalhar esse tabaco como tabaco peruano porque tem dulce. Então, eu quero algo que a nível natural eu não sou um fanático da pimienta nos puros. Eu quero uma pimienta sutil mas nada que me moleste que seja todo pimienta. Há muitas companhias que têm isso. E há muitas pessoas que gostam disso, mas eu não gosto. Eu quero um tabaco que tenha sutileza, mas que tenha corpo também. Tenha uma combinação de coisas onde eu posso fumar, mas não tenho que estar dormindo a uma hora do assunto. Então, uma das ligas que estou pensando fazer e é como uma edição separada é essa. E é utilizando essa capa. Então, vamos ver se vai bem. Agradecer a pergunta da Letícia Magalhães que está sempre aqui junto com a gente. Muitas perguntas. Muitas. Muitas. Estão surgindo algumas perguntas bem legais. a gente vai fazer com certeza. E no final, o pessoal também vai fazer mais perguntas para a gente aproveitar a sua presença aqui. Mas eu queria saber por que você escolheu Joia de Nicarágua e La Aurora como produtoras dos seus charutos. Explica um pouquinho para a gente o motivo. É uma muito boa pergunta. Eu estive quando o primeiro puro que eu produzi em o primeiro puro que eu provei em toda minha vida foi um produto da Aurora. Esse foi meu primeiro charuto. E foi esse dia que o senhor estava trabalhando no arte. Ele me deu um puro da Aurora que me lembro muito bem porque conheci ao senhor como 15 anos 20 anos depois conheci depois que estava na industria. Então estivemos falando e estivemos fazendo muitos contos. Mas esse puro foi muito especial. eu fumei sendo muito jovem quase tosí que me saia o coração quase não podia aguentar mas pensei que era a pessoa mais importante do mundo porque todos meus amigos estavam fumando cigarrillo e eu estava fumando um charuto vocês pensavam ah esse é um meu pendejo vocês não sabem nada eu sabia que sou eu então tivemos uma oportunidade de ir à República Dominicana para fazer minha primeira mezcla e minha decisão era a Aurora mas no momento que fui não pude comunicar com ninguém era muito difícil e disse bom meu papá me puse em contato com uma pessoa em Nicaragua que estava no mundo dos charutos há muito tempo e é dominicano e ele me chama e me disse Omar você que vinha a Nicaragua temos muito tabaco muito bom e está crescendo Nicaragua 10% todos os anos em comparación aos charutos da República Dominicana então fui a Nicaragua fui com uma apresentação deixa uma pessoa que trabalha na NASA para fazer uma apresentação de Excel de Power Point bem bem eu tinha mulheres caminhando antes da apresentação uma coisa incrível mas eles nunca haviam feito e haviam trabalhado com marca privada depois de começar uma distribuição com Drew State estava proibido então eles me dizem vamos fazer uma prova com você vamos ver o que está acontecendo com você que tão louco está você asuntos da NASA e isso de charutos não entendem mas vamos a ver como você vai vou e digo me dan uma primeira produção de 30.000 charutos eu disse se não vende me fumo tenho charutos para fumar por muito tempo então traigo tudo isso invito tudo que tenho para poder trabalhar na venda de esse charuto e no 2013 tenho 30.000 charutos 30.000 ninguém começa tão alto eu comecei assim pensando esse charuto está muito bom eu vou vender então me vou os 30.000 charutos os traigo e vou ao show de Las Vegas que também ele tem muitas vezes e vou ao show de Las Vegas a vender o charuto tenho 3 dias técnicamente 3 dias para vender o charuto o primeiro dia a las 10 da manhã vi uma pessoa eu quero uma muestra eu quero provar o charuto eu dou um charuto a todo o mundo estou dando o charuto estou deixando o charuto o estou tirando charuto para todo o mundo todo o mundo estava dando algo para que a gente o cogera e o produciera e o fumar porque eu tenho eu disse bom essa gente se fuma o charuto vai estar louco vai vir a comprar e vai estar vendendo 30.000 charutos a las 12 vem uma pessoa que lhe deu o charuto e disse uff Omar tremendo muito bom o gosto e disse ah perfecto le digo a minha amiga hey uma ordem temos uma ordem e disse o senhor não, 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 não estou caminhando estou dizendo que está muito bom e disse a las 3 da tarde zero ordem e eu estou assim sudando eu tenho 30.000 cigarros em um lugar em Washington D.C. eu disse eu disse eu puse tudo tenho 2.000 dólares em uma conta de banco eu inverti tudo o que tinha mais tomou um préstamo puse a casa para ter como colateral porque tinha que invertir 50.000 dólares em um seguro um monte de coisas a las 5 da tarde está quase cerrando o show o primeiro dia e quando veu os números zero ordem e eu disse ai Deus meu eu eu que foi que me meti me vou para a casa para o quarto duermo e digo ok deixame descansar despejar a minha mente e a as 11h30 me levanto assim de la nada e disse eu sei o que tenho que fazer vou começar a escrever um e-mail a todas as pessoas que estão no show e será um e-mail personal diciéndole o senhor Rodrigo eu quero conhecer o você você tem uma tienda em este lugar e sei que você fez x ou y me informei em cada website de as coisas que acia essa companhia mandei mais de 846 e-mail essa noite a as 6 da manhã tenho os olhos assim rojos com as mãos temblando mas mas recebí como resposta mais de 80 tiendas que disseram wow impressionante como este tipo que não conheço me manda um e-mail e me diz algo tão particular da minha tienda então não foi um e-mail que eu puse copiado e mandei a todo mundo foi individual todo mundo então saí do show com mais de 30 tiendas que nos compraram meu produto e com um divórcio menos porque quase me divórcio no momento que história essa é a diferença de olhar diferente de fazer o diferente fazer o normal todo mundo faz o diferente que é raro de acontecer e aí está um belíssimo exemplo disso cara parabéns belíssima história graças e o engraçado que apesar de o Omar não fazer parte desde pequeno da questão do mundo do charuto de estar envolvido com isso que é o que normalmente acontece a gente percebe que ele gosta disso faz tempo também entendeu e as histórias de todo mundo que está envolvido com o charuto cara é sempre paixão isso é é uma quase que uma unanimidade né cara é muito legal é bem legal escutar essas histórias bicho graças o charuto pega de um jeito que a pessoa se apaixona mesmo e vai atrás quer viver disso quer investir nisso né e o Omar aí é um exemplo vivo em vários momentos ele teve muita coragem né desde a saída da NASA a fazer um pedido de 30 mil charutos a não se conformar de não ter feito nenhuma venda e sabe e eu creio que a formação que ele teve por isso que eu sempre digo nada é perdido toda a formação que ele teve no trabalho dele em tudo você vê ele fez uma apresentação quanto a maioria dos produtores de tabaco de veguero claro talvez sabe mexer no computador então eu creio que é uma história de muita coragem amigo espetacular graça 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 a verdade é que se toma mas para que tu veas como são as coisas eu saí em 2013 vendi quase 30 tiendas em esse show e saí do trade show e começo a viajar semana para semana e Daniel conhece essa história era uma semana para a outra e era salia de la lança os jovens na tarde ou na noite e voava a California ou voava a qualquer e todos os anos sempre me ofrecia um bono, porque me ia muito bem, eu sabia fazer muito bem meu trabalho e me dava um bono e me dizia o senhor você quer um bono monetário ou que é um bono de tempo livre e ele dizia, tempo livre, tempo livre e eles me diziam por que o mar que é tempo livre ninguém escolhe tempo livre todo mundo quer dinheiro ninguém escolhe tempo livre mas o senhor gostava muito, ele dizia se você me dá a maior quantidade de tempo livre eu cojo tempo livre mas se não, me vou aos bonos e dizia ah ok, não, não, não não passa nada todo o tempo livre que você quer e assim foi crescendo a marca tivemos muito êxito no primeiro ano vendimos quase 140 mil dólares em charutos no segundo ano quase 350 mil e era todo o tempo um para o outro então em 2015 digo eu coi, estou vendendo quase mais de 600 mil dólares em charutos e eu digo oh meu Deus eu sou rico eu sou muito millonário então eu vou de louco em 2016 e digo empobrezco então eu sou agora pobre muito bom e Omar como como é o desenvolvimento dos blends tu que eliges o tabaco que capa usas que capote que tripa e quando a mezcla não vai bem tu que faz a correcção tu trabalhas com quem por exemplo em Joya tu trabalhas com quem ali junto para este desenvolvimento em Aurora com quem trabalhas? sim, mira com Joya de Nicaragua sempre trabalho com Mario com o equipe de Joya de Yader de Tobal esa gente nós temos muitos anos fazendo trabalho de isto em Nicaragua e tem e tem uma das de as mãos de obra que é mais fiel que há gente que está trabalhando hoje em Joya de Nicaragua e tem desde o primeiro dia que Joya de Nicaragua abriu trabalhando ainda mais de 46 anos mais de 51 52 anos toda sua vida e toda sua trayectoria é mais de 3 ou 4 pessoas e isso para mim é importantíssimo porque quando nós vamos e fazemos a seleção de o que queremos fazer como uma mezcla nós tomamos em consideração muitas coisas tomamos em consideração qual é a fortaleza e o potencial de esta fábrica para trabalhar este número de ligas na primeira foi sem lugar a dúvida um tabaco com uma capa Nicaragua com um tabaco Nicaragua forte um estelí ligero com muita fortaleza e depois uma mezcla de coisas que a mim me gostam então quando vou a Aurora eu regresso eu vou a Aurora tomando em consideração que há cigarros que eles produzem que têm uma tremenda fortaleza e eles sabem manejar o piloto cubano-dominicano que é um tabaco com muita aroma sabem trabalhar as mesmas para algo não com tanta fortaleza mas com algo que tenha muito sabor sem tanta fortaleza que é típico do tabaco-dominicano muito sabor mas sem tanta fortaleza então quando estou vendo o portafolio das coisas que quero lançar que eu lanço de acordo a isso se quero algo mais suave que tenha uma influência mais dominicana pois obviamente vou a Aurora mas quando quero lançar um produto novo sempre que vou tomar em consideração a manufatura do cigarro sempre começo com a capa sempre no tabaco que nós lançamos com o Bianco tem uma capa San Andrés que a mim me fascina mas não é que me fascina o sabor me encanta a estrutura e a 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 essa capa tem um 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 mas eu sempre, sempre elijo a capa primeiro porque há um número limitado de capas que existem, obviamente, e vou selecionando o charuto que quero de acordo com a capa. Então, depois disso, analisamos a fortaleza, analisamos se quero algo mais forte, mais suave, como analisamos para que o novo tabaco não se coma as vendas do outro tabaco ao momento de um lançar algo e como podem complementar-se com a marca também. Então, não é somente, bom, nós agarramos, ponemos o tabaco junto, o tabaco de Fratio Bianco me tomou 56 vezes fazer 56 mesclas diferentes para chegar ao tabaco e ao tabaco que eu queria. Eu queria uma capa bem negra, mas não queria um tabaco com muita fortaleza, mas queria muito sabor. Então, lemos utilizar tabaco de vários países que nos ajudaram a ter esse final. Então, através disso, graças a Deus, tivemos muito êxito e nos iremos super bem com esses tabacos que nós estamos desde Nicaragua. Estou falando muito, você não está enjado, você não está cansado? Não, tem que falar, tem que contar uma história, tem que saber... Maravilhoso! Maravilhoso! Se deixar, vamos ficar aqui até amanhã, aqui falando, que está... sensacional! Eu tenho uma boteira para falar rápido, mas me quero um pouquinho. Eu também tenho uma pequenininha aqui, está meio garrafo. E está bem legal com esse charuto aqui. Eu quero aproveitar, Omar, o Daniel me confidenciou que em uma das suas visitas aqui no Brasil, vocês falaram sobre harmonização. E tem aqui uma pergunta que eu achei bem interessante também, e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Depois você vai falar da cachaça que o Daniel fez você tomar, que também foi bem legal. Mas eu quero saber para você, o que você gosta de tomar quando você está fumando charuto e se isso influencia quando você desenvolve um blend? Como é que... Se você pensa, ao desenvolver um blend, se você pensa já em harmonização, alguma coisa assim, como é que funciona? Sim, olha, nós temos um canal de YouTube que se chama Imperfect Parents, que é Maridajes Imperfectos, e através desse show de YouTube, nós, eu, porque viajo muito, tenho a capacidade de ver e encontrarme com muitas coisas. Minha forma de misturar charuto vem mudando graças a essa experiência. Eu, por exemplo, aprendi muito recentemente a forma de como fazer um maridagem correto com o seu charuto e com o seu trago. Eu, por exemplo, a mim me gusta fazer duas coisas onde eu simplesmente põe o tabaco na boca e depois bebo e tenho uma experiência que senti na minha boca de o que representou isso. Mais, a mim me gusta também fazer o invertido. Então, agora, que eu faço? Eu coloco algo de álcool na boca, subo um pouco a queijada e tomo o tabaco e o mezclo com o álcool e, então, recebo uma experiência diferente. Eu, 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 é uma experiência completamente diferente. Aí, recibo muitas notas que não recebia antes. E a ustedes que estão bebendo, háganlo e hagan a prova para que vejam que não é que estou falando muitas porquerias. Ah, vou ter que fazer isso aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, Tentar, a gente tenta. Vamos ver aqui. Vamos provar, vamos provar. Não pode engolir a fumaça, chau, vá, vá. Depois traga o alcohol. Veja a diferença. As duas formas são muito diferentes, muito distintas, porque você está misturando o tabaco com o alcohol, bota já esse tabaco e já está misturado, mas é mais a experiência que se sente depois em sua boca. Essa é a parte que eu me encanta. Bacana, está vendo? Sim. Perfeito. Aprende, aprendemos mais uma. Vocês pensam o que, rapaz? E aí tem uma pergunta aqui, Omar, que eu vou até colocar, da Letícia, porque hoje a Letícia está mandando um espanhol aqui, que eu vou te contar. Abriu ali o Google tradutor e mandou bala, fio. É isso aí, é isso aí, Letícia. A Letícia está perguntando o que você pensa de harmonização de charuto com cerveja. Porque tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos temos os destilados e tudo mais, vinhos, etc, etc, mas a grande paixão mesmo é cerveja. Aqui e nos Estados Unidos, que eu sei. O que você pensa sobre isso? Você vai gostar muito o que vem prontamente de Fratello. Deixa eu ver. Se você me põe em Covid, inmediatamente me põe a trabalhar em mil outros negócios, ok? Aqui, a nova cerveza de Fratello. Caralho. Imperial Hazy IPA, que lançamos com uma mistura de um dos meus charutos, que é o Fratello Oro, mas não me deixei aí. Depois estou lançando o clássico IPA, que é um clássico IPA que é mais de um 6.1% de álcool por volume e é para fazer uma mistura com o Fratello clássico. E depois, a naveta Belgian White, que é uma cerveja que vai muito bem, muito refrescante, mas vai muito bem com o charuto de naveta. E depois, para finalizar, puro Brown Ale, que é uma cerveja que fizemos uma mistura que vamos lançar agora, você tem a primícia, isso não lhe disse nada todavia. Mas é muito bom que isso é no Brasil, mas agora eles vão mandar mensagens, você está sacando uma cerveja? Eu quero, vamos lá, vamos lá ver. Exatamente. Que legal. agora o Daniel já tem essa missão, ele vai se virar, não quero nem saber, ele vai trazer essa cerveja para o experimento. Vamos ter que trazer essa cerveja, vamos ter que trazer. Vamos mandar uma cerveja, sobre o momento. Você pode exportar, não é? Sim, podemos exportar. Vamos falar disso. Depois falaremos de lançar a cerveja para o Telo aqui também. O Mar, depois você me agradece então. Eu agradeço, eu agradeço desde agora. Isso é certo. Eu gosto muito da barbacoa. Daniel, você estive em minha casa, você vê que me gusta trabalhar a carne, eu tenho meus próprios condimentos para colocar a carne e estamos, isso é outra coisa que me gusta muito, é fazer uma barbacoa, sempre estou fumando charuto e ver como impacta, mas eu não posso fazer muitos maridais com comida, especialmente carnes, barbacoas, steaks, porque a intensidade da carne é muito forte para um charuto, para mim. mas para mim depois dessa carne está aí e o maridagem com o vinho ou com uma cerveja ou com um whisky e depois colocar o charuto é fabuloso. Eu desfruto muito mais, o que acontece depois que me dou minha comida e muita comida e me desfruto da bebida e me põe um charuto. Não antes. Esse comentário da cerveja aí já alvoroçou todo mundo aqui nos comentários. O Serjão que é um cara que adora cerveja com charuto já está aqui falando que nós vamos fazer essa harmonização. A Letícia também já foi ao delírio aqui. Vai ser fantástico. Vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Vai ser sensacional. 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 E churrasqueiro o Omar é um churrasqueiro de primeira. A churrasqueira já está aqui. vamos lá. Eu tenho que invitar. Aqui não precisa nem convidar. É só falar estou chegando. Então eu tinha mais uma para fazer, né? Sim, eu queria o Omar escutei também que jogasse baloncesto, certo? Sim, essa era minha passão. Ei, eu ia o Denver Nuggets. Eu sou fanático do baloncesto. Era... Eu não queria fazer nada na minha vida. Se lo juro aqui mesmo. Eu não queria mais nada que era jogar baloncesto. Estava desde os 11 anos eu estava muito involucrado. Fui a estudiar nos Estados Unidos em Arizona. Estive na oportunidade de uma... de um scholarship para jogar baloncesto em uma divisão 2 aqui na NCAA. Decidi irme à República Dominicana mas nunca havia estado fora de minha família, fora de minha casa e decidi regressar e já me contrataram me contratou um equipo profissional da República Dominicana para jogar basquetebol. Então, fui seleção nacional para... de baloncesto. Tuve muita... muita prensa. Havia muitas pessoas que estavam muito involucradas em meu crescimento do baloncesto mas... Sempre he sido muito grande em peso. Nunca he estado menos de... não sei quantos quilos, mas mais 270, 280 libras de peso. Sempre he sido muito grande. Shaquille O'Neal que mide 7 pés 2 pulgadas pesa 330 libras. Eu, com 6 pés 7, pesava 280. Então, há uma comparação. Era muito grande e as rodinhas não são tão fortes. Então, tive muitas lesões. Me lesionou o ligamento cruzado anterior, me o arreglaron, me arreglé o menisco, também me o lesionou novamente. e foi... depois que me lesionou a terceira vez, tive que decidir, bueno, vou mudar esta ideia de chegar à NBA e à NCAA e decidir me irme a fazer um NBA. Então, comecei a estudiar, lamentablemente, e aí terminamos o NACA. e aí nós vemos também Michael Jordan, que é um futebol para o Puro. Nós vemos também na NFL, temos alguns atletas que gostam do Puro. E dê-me a sua opinião, o consumo de cigarro se interpõe com o caminho do depo para você? Não, olha, a mim me encanta ainda jogar, mas o problema que tenho, número um, é que penso, tenho 41 anos, 41, mas penso que na minha cabeça tenho 19 anos, mas meu corpo tem 55. Sim. Lamentablemente, minha cabeça diz, sim, sim, vamos, um tapão, esse tipo, querendo doquear a pelota, e depois o outro dia estou que não posso nem caminhar. E os filhos estão dizendo, papá, você precisa de um cano, algo para agarrar, você vai cair aqui arriba de nós. Então, bom, uma coisa é a cabeça, outra coisa é o físico. Mas não me molesta, me gusta muito. Veo muitas pessoas, não somente pessoas da indústria, mas também pessoas dos depores, mas também políticos, muitos políticos aqui, têm provado minxarutos, são fanáticos, de fato, hoje estava no telefone com um político que é o irmão do ex-vicepresidente Al Gore, que foi vicepresidente aqui dos Estados Unidos no tempo de Clinton, e dizem a que compra muito de minxarutos aqui em Tennessee, que o trabalho favorito do irmão do vicepresidente Al Gore é o frateiro na beta inversa. Então, eu tenho muitas pessoas que têm provado frateiro, e em algum momento vou ter mais pessoas como Michael Jordan, que se dará conta que os adultos, os habanos, não são melhor que um frateiro, mas tem que formar um frateiro para ver se... Controversial, controversial tema, me tenho que colocar temas controversiais. Polêmica! Que não me matem, por favor, habanos. E eu vou voltar um pouco para o tema da linha dos puros. Temos nos tamanhos, temos o corona, o robusto, o toro, e tu tens o boxer, que é um torpedo boxpress. E a liga desta é distinta dos outros tamanhos, e isso se passa em tudo e qual é a diferença? Não sei se tem um boxer aí, porque meu boxer agora é um boxer... Eu tenho, eu tenho. Vou até cortá-la aqui, um pedacinho. Vou colocar-lo para não irme para que a gente veja a diferença. peda-la aqui, como eu vou dizer outra coisa aqui, mas foi um tabaco, um charuto que recentemente saquei, mas eu vou apresentar a todos vocês. É o Fratello Arlequim. É uma nova liga dentro do Fratello. E este é o melhor exemplo da manufatura de joia de Nicaragua e o que é o Box Press. Nós sempre fazemos uma liga onde a fazemos com o parejo e depois fazemos um prensado, que é um Box Press. O prensado, nós chamamos o Fratello Boxer. Então, nós dizemos o Boxer porque tem mais fortaleza que o Fratello Parejo. Por quê? Porque em vez de eu fazer uma nova liga e fazer todas essas coisas, o único que eu faço é eu não posso prensar este charuto, não posso prensar, porque está muito cheio. E se eu prenso assim como está, rompo a capa. Então, o que eu faço é que trabalho a liga para soltar um pouco o charuto e poder prensar. mas o que eu faço de la tripa não é o tabaco ligero, que é a maior fortaleza, senão saco algum viso ou algum seco. Então, por proporção, ao prensarlo e deixar ele uma maior concentração de ligero, é mais forte. Te pega mais duro e por isso o bóxer. muito bom. Certo? Muito bem, muito bem. Sim, então, todo o bóxer é um pouco mais, tem um pouco mais de fortaleza que os outros pitocos. correto. Se você fuma o charuto ao mesmo tempo, as duas vezes, você vai dar conta que essa é a realidade. É interessantíssimo. Muito interessante. Eu não sei se vai dar para ver, mas, ó, bem no meio dele dá para perceber, ó, que tem um tabaco que é bem mais escuro. Esse aqui é o ligeiro. correto, Omar? Os mais escuros são os ligeiros, é isso? Correto. Os mais escuros dentro da tripa são os ligeiros. E você vê que tem uma concentração maior que o que tem os outros charutos. Mas se você fuma de um lado a lado, você vai dar conta. Legal. Muito bem, muito bem. Eu tenho em todos. Sempre lanço os parejos primeiro e em todas as ligas eu tenho o bóxer de ouro, o bóxer bianco, o bóxer clássico, o bóxer na veta e o bóxer na veta inversa. Todos têm seus respectivos bóxer. O bóxer a mim me encanta. Muito, muito, muito bem. Se vende muito os charutos allá no Brasil que se han pensado com torpedos ou são mais... A pessoa está mais acostumbrada provavelmente a os parejos. Porque em Alemanha não é um charuto que tem muita salida. A gente não o conhece muito. Aqui não tem tanta salida quanto o parejo. O parejo ainda continua sendo os mais vendidos. Mas desde há pouco tempo mais marcas estão invirtindo neste formato e marcas brasileiras mesmo estão fazendo o prensado. e acho que tem seu espaço no mercado. bom. Sim. Eu vou até abrir aqui para o pessoal que está nos assistindo aí. Se tiver mais perguntas para mandar para a gente vamos até uma hora e treze aqui quase de live uma hora e doze vamos tentar levar até uma hora e meia uma hora e quarenta ali porque o nosso querido Omar já está ali em pé faz uma hora e quinze também né e como ele falou tem problema no joelho já não é mais um garotinho de quinze anos. Ele quer crescer né quer crescer um pouco. Eu vou conseguir crescendo não tem um problema. Tem uma pergunta aí para a gente ajudar o nosso amigo Omar que é da Dona Charuteira foi uma logo no começo a Dona Charuteira ela mora nos Estados Unidos né e ela perguntou onde que a gente acha Fratello nos Estados Unidos você sabe de que região que ela é que cidade que ela é Ela está em Atlanta na Georgia Omar tem uma brasileira que se chama Dona Charuteira que é Ludmila né e ela vive aí onde que é Atlanta Atlanta e onde se pode encontrar Fratello em Atlanta sim pois se vai ao website de nós dentro temos como 20 estabelecimentos de Fratello em toda Atlanta Atlanta é um mercado muito muito forte mas é um mercado que tem muitos pontos de venta então nós temos uns 20 estabelecimentos que venden charutos do Fratello em Atlanta simplesmente tem que meter em nosso website ou darnos um follow em at Fratello Cigars mas Daniel qual o fator decisivo para olhar para o mercado brasileiro parte do Daniel e do Omar o que pensa desse perfil do consumidor brasileiro o aumento de consumo como é que vocês enxergam isso daí Daniel vai ser primeiro então para mim foi uma surpresa eu não conheci o Omar eu não conheci a Fratello então quem veio atrás da gente foi o Omar ele que me encontrou ele tem uns amigos aqui brasileiros então ele numa viagem veio para cá ele mandou um e-mail estou indo para o Brasil não sei o que e sei que você importa charutos queria bater um papo e aí a gente veio conversou bastante pegamos uma amizade já fui para Washington visitá-lo e ele começou a contar para mim a história dele e eu achei uma história fantástica é muito curiosa você vê esse monte de perguntas que estão surgindo ao redor da história do Omar que é sair da NASA investir no mercado de charuto eu falei isso daí acho que dá para a gente fazer alguma coisa a respeito e aí eu comecei a perguntar se não tem fábrica quem fabrica tal quando ele colocou para mim que os produtores da marca deles é Jorge Nicaragua e Laura você não precisa jamais falar mais nada então a gente já teve uma boa conexão entre a gente e ainda tendo todo esse respaldo dessas grandes fábricas eu falei assim certeza que vai ser um sucesso e aí o Omar é essa pessoa ímpar super bacana gente boa fácil de levar negócios então a gente a gente desenrolou bem fácil isso daí aí agora como que ele veio atrás de mim aí ele que vai ter que falar boa eu acho que ele queria vir para o Brasil de qualquer jeito eu estou estrategicamente em Brasil em fevereiro muito estrategicamente tive que fazer um viagem em fevereiro carnaval mas eu gosto muito do Brasil eu gosto muito Rio de Janeiro Guarujá Santos todos esses lugares eu gosto muito então eu hago a conexão com Daniel queria estava fazendo um análise de todos os países em Sudamérica eu estou viajando tanto a Alemanha a Holanda a Noruega a República Checa todos os lugares estão lejos mas dentro do mesmo continente eu só tenho a Nicarágua e a República Dominicana que estão vendendo meus charutos eu quero entender melhor os mercados e comecei a estudiar um pouco sobre o mercado de Sudamérica o mercado de Centroamérica o mercado mexicano e o mercado canadiense Canadá lamentablemente nada que fazer e nada que buscar é um desastre para os charutos por os impostos muito altos e tem impostos muito altos e são muito prohibitivos tem muitas regulações não pode fumar em nenhum sitio tem que sair tem que ir a outro lugar é muito seccionado é um dos peores mercados no mundo então México é um país que tem uma boa importação mas quando comecei a analisar o mercado mexicano o mercado de Colombia o mercado argentino chileno o mercado brasileiro estive encontrando que no Brasil se importam mais de 6 milhões de charutos ao ano e eu digo mas ven aqui mas são quatro vezes três vezes a quantidade de charutos que se importam em Londres no Reino Unido e digo para que eu vou lançar no Reino Unido onde estão portando 2 milhões de charutos ao ano eu tenho o Brasil aqui que eu gosto do Brasil eu gosto da feijoada eu gosto da caipirinha eu não estou viajando tanto ao Reino Unido para ir ao Brasil mas não sabia que era tão lejos desde aqui de Washington há um voo direto mas o voo direto é 10 horas no avião porque tem que passar todo um voo direto como se vocês se dão conta eu sou grande é difícil 10 horas muito difícil em um avião 10 horas este corpo tão grande então tenho que fazer um pouco de espaço para sentarme nos lugares então tive a oportunidade de ir obviamente em febrero e conheci a Daniel e me deu um tour completo das facilidades de como todos de importação e me fascinou a pasão que estava em ele como um homem jovem igual que eu e com o deseo de crescer o deseo de echar hacia adelante se eu não tivesse visto essa passão pois melhor me dou um boche me la passo bem com Daniel e seguimos a parranda mas havia passão há deseo de crescer há deseo de tomar uma chance em uma marca que não tinha presença em Brasil é uma marca que é relativamente desconocida no mercado americano que é relativamente desconocida no mercado americano mas não tem a fortaleza e a estreia que tem outras marcas mais grandes como Padrão como Fuente como todas essas marcas que tem mais de 50 e 60 anos então vamos começar a caminhar por todo o Brasil Daniel me leva a diferentes lugares que venden charutos estamos conhecendo a diferentes estabelecimentos de venta e começo a entender melhor que a nível de marca é muito levada através de o que tu como vendedor tu como distribuidor tens a capacidade de conectar com essas pessoas então eu veia a interação de Daniel com as pessoas que fazem a venda e é uma amistade que existe é uma relação de muitos anos por a quantidade de tempo que tem já Realty trabalhando no mercado brasileiro então a mim não me quedou a menor dúvida depois estive na noite e nos convidaram a uma cena estávamos se estava fazendo a apresentação de um café mais uma marca que também leva já e comecei a entender que realmente é um mercado que me encantaria participar e que ansiosamente estou esperando o momento em que abra tudo para eu volar 9 horas e 10 horas novamente a São Paulo e estar lá compartilhando com vocês é uma realidade será muito bem-vindo sempre vamos estar em Nicaragua você viu e me disse bueno para que queria ir a Nicaragua vamos a Brasil vamos estar em Brasil não porque vieram muitas pessoas a Nicaragua uma atividade eu sei bueno queria ir a Brasil talvez vamos depois da semana vamos a Brasil muito bom muito bom tem uma pergunta eu já falei eu já falei italiano já fica uma beleza como maneja os contratos com La Joia e La Aurora eu considero que quando este é um pensamento muito antigo mas eu sinto que quando você conheces as pessoas com as que você vai trabalhar você tem que conhecer como disse Daniel primeiro a história da essa família e a história da essa companhia para você saber com quem realmente está fazendo trabalho eu quando conheci a don Alejandro Martínez Cuenca quando conheci o equipe de Joya quando estive na fábrica imediatamente simplesmente por saber que essa companhia tem uma forma de retener seus empregados tem uma forma de incentivar seus empregados de trabalhar com eles de que são família são família que se sentem família de os dueños de Nicaragua para mim isso é fascinante então eu quando faço algum tipo de negocio que seja que vou fazer sempre me fijo primeiro quais são os motivadores de cada pessoa com que vou trabalhar e quais são os valores de essa pessoa se eu não considero que Joya de Nicaragua ou Aurora eu tenho que ter um contrato para protegerme porque penso que pode fazer algumas coisas que não estão mal nunca o então graças a Deus tocando madera digo com muita felicidade não necessitou contrato não sinto que graças a relação que nós temos a manufatura de fratello é excelente e eu sei porque viajo muito a fábricas conecto com as pessoas que estão fazendo a banda dentro de fratello me tomo foto hablo traigo um bizcoço para compartilhar e jogar até com os muchachos que querem jogar comigo tenho que ganhar quando com os sextos mas comparto um nível muito personal porque como as pessoas que estão fazendo o produto aunque é joia de Nicaragua o que está fazendo o que está na mesa fazendo a seleção colocando o bonche correcto muito rara vez temos problemas com nossos charutos graças a que há uma conexão personal com essas pessoas então me sinto como que há um riesgo absoluto o único riesgo que hemos tenido lamentablemente é esta jodida pandemia que nos tiene a todos nosotros locos pero luego de isso a nivel de manufactura cero riesgo e é graças ao tipo de personas que son dentro de Joya Nicaragua e la Aurora eu trabalho con Manuel Hinoa que é o Master Blender de Aurora e trabalho com ele para seleccionar as equipos de 4 ou 5 pessoas em Joya de Nicaragua para seleccionar as mezclas então quando tu é família basicamente é muito diferente e quando tu conheces bem onde está a lealtade e os valores da empresa eu sinto que não se precisa estar tão precavido com isso Perfeito Perfeito Má pergunta Brasil eu quero uma pergunta Dom você tem alguma coisa na agulha acho que conseguiu assimilar bem todo o conteúdo então se mais tiver pergunta mande aproveite agora é hora eu quero saber o que o fratello está preparando para o futuro e o que você também está preparando para o futuro uma viaja para Marte vamos todos feliz de os quatro feliz de os quatro o puro fratello em outro planeta talvez vou fazer uma coisa preguntei em algum momento preguntei você pode pôr um charuto aí em em Soyuz de de rússia um amigos que são astronautas tem um charuto se leva para arriba e volta para atrás novamente não passa nada você simplesmente leva ao espaço e traiga para atrás aí eu sou millonário de uma vez de noite à manhã sou millonário você leva o charuto para ele e regrese não não é bom o oxígeno e combustível não muito bom mas eu quero a mim me gosto muito tenho muita passão por isso quero todo o tempo me levanto todas as mañanas e é como posso pensar mais e trabalhar mais que a competência minha aqui todo o tempo me levanto todos os dias que estão fazendo para que eu estou fazendo como empresa para competir e ganhar porque no final do dia estamos em um mercado onde há muitas famílias que dependem de isto para um poder echar para 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 mim é mais directo a como eu logro levar a todos os pontos de tabacos premium no mundo sendo uma das empresas de maior crescimento de maior alcance que existam esse é o não tenho nenhum outro objetivo não me meti neste negócio para ver como as coisas quero ser o melhor e vou trabalhar obviamente para levar a marca a um ponto onde tenha uma produção excelente onde não seja onde não tenha problemas onde a gente entenda a marca e a vezes a gente me pergunta quantos charutos você quer producir 1 millão 10 millões 40 millões eu digo não tenho número o único número que eu tenho é quando eu pego o telefone e falo com Daniel ou falo com meus estabelecimentos de vendas de charutos e lhes pergunto que mais eu posso fazer para que você para ajudar você a seguir apresentando a minha marca porque eu não vendo direto ao consumidor eu vendo direto através de distribuidores e através de os estabelecimentos de charutos aqui nos Estados Unidos o número mais importante é a pessoa que está todos os dias fazendo um esforço em vender meus charutos e com tal que eu possa crescer isso mantém a qualidade de fratello e o crescimento da marca que sejam 10 milhões 15 2 milhões não tenho problema perfeito e aqui para a gente encerrar a questão das perguntas em muito bom humor o César Adames tem de sobra aqui Omar uma pergunta para você aqui Omar já tem planos de abrir uma tabacaria na estação espacial me matam explosão eu quero viver eu quero viver um carnaval em Rio de Janeiro e desfrutar de muitas coisas boas eu não quero ser uma tabacaria vamos a manter aqui na terra por favor que live maravilhosa sensacional essa aqui olha quem perdeu essa live vai ter que assistir de depois porque foi sensacional o Omar é um cara dos nossos que nem a gente fala super bem humorado tem uma história riquíssima uma história linda que deixa a gente empolgado em continuar fazendo as coisas correndo atrás das coisas o exemplo que ele deu dos 30 mil charutos que ele comprou para depois vender penhorou casa fez contas acabou com o dinheiro que tinha isso aí cara é exemplo para todo mundo que está aqui assistindo até agora é uma história maravilhosa é prazer enorme ter ele aqui com a gente mas antes de terminarmos aqui Daniel nós temos um negocinho bacana para mostrar para quem está assistindo nas promoções Tiago o pessoal deve estar aguardando eu queria que eu queria fazer uma pergunta para o Omar já que ele trabalha com esses dois principais produtores de tabaco mundiais qual é a diferença entre a tua opinião Omar do tabaco da República Dominicana e da Nicaragua que características ele pode añadir ao blend claro mira eu sou um fanático dos dois tabacos que me fascinam criollo dominicano soy um fanático de esse tabaco de la capa que se saca de Jalapa de Nicaragua que é onde vem 98% de todas as capas de Nicaragua é justo na região de Jalapa casi dando con o país de Honduras de aí se saca para mí fantástica creo que Nicaragua dentro de los componentes que tiene é dependiendo del lugar porque está Condega que é una región dentro de Nicaragua que é moi particular e que crece un tabaco con muchísima fortaleza pero é un tabaco riquísimo en frutas secas un tabaco riquísimo en terreno pero un terreno fuerte un terreno que tú lo sientes al momento de fumar un tabaco que tenga Condega lo mismo con el tabaco de Jalapa el tabaco de Jalapa como es capa que se crece que se crece muchísima capa en Jalapa es un tabaco donde cuando al momento de fumar lo tiene una pimienta blanca riquísima entonces eso es importante entenderlo al momento de tú decidir por dónde vas para mí el tabaco de Esteli es uno de los mejores tabacos del mundo punto ese tabaco se usa muchísimo para tripas y y cuando tú quemas ese tabaco y lo hueles tienes una combinación de cosas que para mí no se encuentra en ninguna parte del mundo no se encuentra en Dominicana no se encuentra en Cuba no se encuentra en Honduras se encuentra en Esteli y es porque por el terreno como tiene esa se le dice clay que es como si fuera como si fuera una como si fuera barro ok que es una es una tierra con un terreno una tierra una super negra cuando tú plantas ese tabaco y tienes ese esa esa te proveen ese tabaco para luego de la fermentación para que tú lo pruebes tiene una fortaleza fantástica tiene una tiene unas cualidades donde tiene la combinación de una pimienta roja con pimienta negra con dulce y todo eso está en el olor muy fuerte para mí no es un tabaco que tú tienes que utilizarlo para darle el aroma que yo quisiera darle tal vez como el olor dominicano que es un tabaco que olor dominicano te provee un aroma fantástico entonces yo soy de los fanáticos de dos cosas que dentro de Nicaragua y dentro de República Dominicana se empiecen a hacer ya tabacos y una manufactura que esté más indicada hacia recibir de lo que es la denominación país como se hacen con los vinos o sea los vinos en España los vinos en Francia tienen lo que es denominación de origen y a mí me encantaría ver eso dentro de nuestros países dentro de República Dominicana donde la capa la tripa del capote sea todo lo mismo y ya tenga una combinación donde no se haga tanto lo que nosotros hacemos ahora mismo que lo hacemos fascina trabajar con tabaco de países diferentes trabajo con tabaco de Nicaragua trabajo con tabaco de Perú de Colombia de África de Ecuador de México y para mí eso es emocionante entonces yo como compañía he tomado ese camino pero no es que no me encante la idea de que tengamos países con denominación de origen cualificada como se hace en Italia con los vinos como se hace en España o del Priorat o como la región en Bordeaux de San Emilión de diferentes lugares donde tú tienes denominación de origen cualificada al lugar entonces yo me encuentro los dos tabacos excelentes para mí está en la combinación de esos sabores yo por ejemplo si quería hacer una liga donde tuviera mucha fortaleza pero tuviera la sutileza que tiene el tabaco dominicano y el olor pues lanzó una liga como el fratelo naveta inverso que tiene tabaco dominicano olor en la tripa y tiene tabaco nicaragüense estelí en la tripa también entonces esa combinación para mí es emocionante y por eso creo que cada uno de los países cada una de las regiones tiene su tabaco muy diferente o sea que el tabaco dominicano tenemos que hablar de cuál región Bonao estamos hablando de llamasá estamos hablando de tamboril y cada uno de esos tabacos tienen sus propias cualidades sus propios reconocimientos y bien no aula no ser cansado antes de estar falando tanto estoy bebiendo aquí podemos durar esta mañana que se acaba la botella todos todos acho que para a gente encerrar uma última pergunta aqui do Sergão sobre cerveja que ele gosta pouco Omar já que os charutos fratelos são charutos mais encorpados por que você não pensou em criar uma cerveja mais encorpada como uma burley ou uma stout já tenho eu tenho uma cerveja que ela produz a primeira cerveja que produjo foi uma roshan imperial stout que é uma cerveza com muito corpo um álcool muito alto e é a cerveza perfeita para tomar charutos não há outra coisa que se compare com um stout por que porque um stout tem café tem esse chocolate esse dulce como por exemplo os vinos é difícil ter uma combinação de vinos que váia bem com um charuto você tem que ter um porto que é um tabaco é um vino que tem um nível de alcohol muito alto e tem essa sutileza esse dulce que combina bem com um charuto mas você decide coger um charuto que tenha você decide tomar um vino que seja um cabernet avignon que seja semiseco um vino seco para é difícil porque é mais astringente no paladar é difícil sacarle essa acidez a vezes do charuto que tem o vino com a alcalidade do charuto então a vezes se complica um pouco não é impossível porque muitos cheiraz que tem 14.5 15% de alcohol que vão muito bom mas na cerveja é o mesmo mas não é impossível a cerveja que eu tenho que é uma Imperial Hazy IPA que é uma cerveja que tem mais qualidades cítricas que tem muitas qualidades de fruta se pode combinar mas tem que estar pendiente de algumas coisas para que não seja ou se sobrecoja demasiado no paladar da pessoa mas se hago uma cerveja que tenha um amargo muito grande não vai ir bem com o charuto então todas essas coisas nós tomamos consider para poder ter isso mas se temos e bem pronto sensacional Daniel está contigo cara está contigo vou trazer essa cervejinha para nós vamos trabalhar essa cerveja também vamos colocar disponível para todos os aficionados eu acho que vai ser um pequeno grande sucesso seria show estamos perguntas da cerveja vamos aponê-la novamente novamente olha lá maravilhoso muito bom maravilhoso cara vamos agora agora a bola está contigo Daniel agora agora vamos lá bom pessoal então o que eu quero falar assim a Fratella é uma marca recente no Brasil acabou de sair o registro nosso acho que faz uns 10 dias duas semanas mais ou menos são pouquíssimos lugares que tem eu já vi muita gente perguntando onde tem onde tem onde tem por enquanto hoje duas tabacarias que você vai encontrar que é na Candice em Santo com a Andréia e o Robson que estão assistindo a gente um grande abraço para eles abração para eles são gente finíssimas e na Charutos to Go que também tem toda a linha e as demais tabacarias vão ter também a gente vai começar a distribuir vai começar a entregar a gente começou a fazer essas entregas e essas duas tabacarias foram as que saíram na frente demandando o produto né então a gente decidiu essa live fazer a promoção com a Charutos to Go e a gente decidiu fazer aí um é um mix né é um é um um sampler um sampler com um cada robusto da linha né então vai vir um robusto ouro que é o feito pela Laurora na República Dominicana um robusto clássico o robô bianco número 3 que seria um robusto gordo o naveta robusto e o naveta inverso também robusto robusto porque é a bitola mais vendida então com esse kit aí você vai ter a possibilidade de conhecer toda a linha Fratelo e o mais interessante Tiago o mais interessante é que esse kit preço de mercado vai sair 319 mas lá pela Charutos to Go vocês vão achar esse kit por 209 né então é um baita desconto que a gente conseguiu fazer um acordo com eles e colocar esse produto no mercado né então quem quer experimentar toda a linha Fratelo corre lá tem o WhatsApp e o Instagram aí da loja só chama eles chama a Ana lá que ela vai atender vocês super bem então essa promoção tem data ou é até durarem os estoques os dois ela tem data que é válida até o dia 31 de outubro de outubro de outubro nossa 21 de agosto e até durarem os estoques então vai vai de acordo com a demanda também né maravilhoso mas é uma única aí da gente conseguir experimentar toda essa linha a gente falou de todos esses blends né então o pessoal vai conseguir aí ter uma uma boa percepção do que que é a marca Fratelo e o que que ela tá propondo pra gente no universo do Charutos show sensacional então pra quem tá assistindo aí a nossa live ainda Charutos to go no Instagram e também vamos vou falar o telefone vou colocar a imagem novamente vou falar o telefone pro pessoal cadê tá aqui então ó telefone pra pra contatos via WhatsApp é o 011 972 11 9571 repita 11 972 11 9571 então encham lá a caixa de mensagem e o WhatsApp de mensagens pra vocês aproveitarem a promoção que esse preço realmente tá bem legal pra vocês que querem experimentar a marca que vocês viram a história que é maravilhosa o charuto realmente é muito bom eu não preciso falar vou mostrar é difícil eu queimar o dedo pra fumar charuto mas esse aqui tá bom demais assim que eu sei eu tô assim tá bom demais então pro pessoal que quiser aproveitar pra conhecer as bitolas toda a linha da Fratelo tá lá na Charutos to go pra vocês aproveitarem certo mais alguma coisa senhores eu acho que é isso acho que deu pra explorar bastante né foi uma live fantástica aí deu pra conhecer muito o Omar e todas todas as ideias que tá por trás dessa marca exatamente então eu vou começar aqui os nossos agradecimentos começar aqui em ordem de tela invertida vou fazer um um inverso pra homenagear o inverso eu queria agradecer então mais uma vez cara obrigado por aceitar o convite participar aqui com a gente com certeza foi a live mais divertida que a gente fez até agora com certeza o Omar é um cara que além de ter um conhecimento sensacional a paixão que tá evidente em tudo que ele falou ter você aqui com a gente também foi bem bacana super legal então meu querido muito obrigado mais uma vez cara eu que agradeço Thiago mais uma vez pela oportunidade aí de tá falando com mais um grande nome da indústria você pode dizer eu estou muito muito agradecido de verdade estado no último ano as coisas que me pergunto, me perguntou minha filha uma vez, quais são as coisas que você, meu pai, quais são as coisas que lhe fazem no dia? Quais são as coisas que lhe dão maior felicidade a você? E eu queria dizer, bueno, ver a você todos os dias, saludável, me gostaria de dizer isso, mas não é certo. Já isso eu considero que meu coração sempre será assim, mas todos os dias, cada vez que vejo uma pessoa que põe e toma uma foto de Misharuto e está caminhando, ou está com sua esposa, disfrutando de um vinho, ou está cortando a grama, ou está caminhando com seus perros, ou qualquer coisa, e está disfrutando de Misharuto e toma uma hora ou uma hora e meia desse tempo para tomar uma foto, para comprar o produto, para fumar, para desfrutá-lo e compartilhá-lo com suas amistades ou com as outras, para mim essa é a coisa que maior felicidade todos os dias sempre passa. Então, sempre, meu empurro para seguir trabalhando é como eu logro que isso continue crescendo, que essas pessoas, que não sejam 2, nem 5, nem 10 todos os dias, senão que sejam 20, 40, 50. Então, é uma forma muito egoísta de minha parte, de eu sentir-me muito feliz de como essas pessoas tomam de seu dinheiro um produto que é um produto que não é caro, não é barato, é um produto que toma de seu dinheiro que não é barato, não é barato, não é barato para receber essa satisfação e depois compartilhar as coisas. Isso para mim é o mais importante. Então, eu estou muito agradecido da plataforma que vocês me mandaram. Eu espero que me inviten novamente, por não me invitei quatro ou cinco vezes novamente. Daniel, você tem que fazer a história. Eu quero vir novamente aqui e seguir compartilhando e fazendo outras perguntas e fazendo maridagem. Eu quero fazer um maridagem, talvez algum live, um maridagem com capirinha. Ah, minha. Vou mostrar outras coisas. Mas então, vamos aproveitar. Vamos fazer uma proposta e aí o Daniel vai ter que se virar mesmo porque estou assumindo o compromisso aqui. Quando essas cervejas chegarem no Brasil, vamos fazer uma outra dessa para falar das cervejas e a harmonização? Vamos. Vamos? Então, beleza. Então, agora a bola está com o Daniel. Ele vai trazer essa cerveja para a gente e a gente vai fazer uma só tomando a cerveja. Se ela vai acabar bem, eu não sei. porque já que nós vamos estar todos alcoolizados, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. E aí, de repente, se já tiver tudo certinho, tudo aqui, bonitinho, o pessoal compra também, já toma com a gente e vai ser aquela festa. Então, vamos fazer uma próxima. Chegando aqui no Brasil, vamos fazer mais uma. E aí, nós vamos bater papo, responder perguntas de todo mundo e vai ser, mais uma vez, sensacional. Combinado? Combinadíssimo. Pode contar comigo. Então, perfeito. Daniel, queria também aproveitar, agradecer você mais uma vez por proporcionar uma live internacional como essa, trazer o Omar, que é uma figuraça, é um cara do bem, é um cara, gente finíssima. Obrigado, cara. Eu só tenho isso para te dizer, muito obrigado. Tiago, eu que agradeço de novo, você, o Dom, por estar participando com a gente, todo mundo que está assistindo a gente, ter esperado quase duas horas assistindo e ouvindo a gente. Obrigado a todos. Omar, muitas graças por tua participação. Tu sabes, já que mais de um parceiro de negócio somos amigos também, sempre tendrá uma casa aqui no Brasil. então você terá que vir aqui cada ano. Eu sei que o voo no avião é um pouco difícil, mas nós venderemos muitos fratelos que você irá em business em sua própria vida. Sim. Aprocado, aprocado. Então, te esperamos aqui quando vim, vamos fazer eventos também e muitas graças por participar com nós com nós. e ensinharmos um pouco de sua marca e de todo o seu conhecimento também do tabaco. Muitas graças vão ver no pronto. Muito pronto. Perfeito. E agora eu vou agradecer o Omar mais uma vez, ele já agradeceu todo mundo, mas Omar, muito obrigado por você aceitar o convite e vir falar aqui com a gente. É muito legal ter você conversando com o público nosso aqui no Brasil, mostrando que a marca é uma marca séria, é uma marca que está apoiada em duas grandes, enormes, gigantescas fábricas de charuto. E isso só demonstra a preocupação na qualidade que você tem e está sempre à frente, correndo atrás para desenvolver um produto legal. Então, muito obrigado por ficar aqui com a gente em quase duas horas em pé aí, achando que vai crescer mais uns 20 centímetros. Obrigado mesmo, de coração. Também queria agradecer vocês pelo Instagram, vocês fizeram uma arte falando que hoje vocês estariam no Brasil. cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de ver esse carinho que vocês têm com redes sociais e isso faz a diferença. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e muito obrigado de estar aqui com a gente. Graças, obrigado. Então, gente, vamos ficando por aqui com essa live sensacional, aquela live que não dá vontade de acabar, mas precisamos, né? Então, queria agradecer demais vocês que estiveram aqui com a gente hoje, avisar também que agora, nas próximas semanas, nós vamos dar uma pausa com lives, mas em breve nós retornaremos, já temos datas marcadas, inclusive, mas ainda não vou divulgar para vocês ficarem na expectativa, mas conteúdos gravados serão postados ainda semanalmente e em breve retornaremos com as lives, certo? Mais uma vez, obrigado, Dom, obrigado, Daniel, obrigado, Omar, obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente e aquela velha e despedida maravilhosa, um beijo desse gordo que vos fala, até breve, tchau. Tchau. Tchau, senhora. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.